E aí, sua vão? E aí, tranquilo, filho? Uma cerveja aí, pai? Vamos dar um cigarro desse aí pra nós, mano. Vamos dar um cigarro aí, opa. Eu louco, irmão, você tá marcando, mano. Eu louco, irmão, calorzão, bota o mal. Você deu um bolo na minha cerveja e pegou meu cigarro? Mamar o veneno, o fio dia inteiro, má vontade de fumar. O que que passa na sua cabeça? Ô, louco, mano, vai. Você se fodeu. Não, vou dar. Desculpa aí, mano. Agora é só por causa disso, aí eu vou levar o massa inteiro do bagulho. E levar a cerveja. Você vai levar o caralho. E levar a cerveja também. Ô, louco, não vai dar nem um pouco do bagulho pra nós, mano? Então, deixa eu falar pra você. Tá marcando? Deixa eu falar pra você, mano. Desculpa aí, desculpa aí. Sou prego do caralho. Deixa eu falar pra você. Qual é a sua? Calma, calma, mano. Fica bravo lá, ô, calabreso. Deixa eu falar pra você. Calabreso o caralho. Calabreso o caralho. Entendeu? Tá filmando ali, mano. Tá filmando, mano. É uma pegadinha, o câmera lá no fundo. Vai se foder vocês, mano.